Salve galera do canal, aqui é semifinal do torneio de Arara, dia 25 de 11 de 2018, João Paulo Gladiador e Chororó João Paulo Gladiador de Votorantim e Chororó de Jundiaí, aqui ficou 2 de Jundiaí na final Ficou Chororó e o Ramon Nolito, o Ramon Nolito já está classificado na pá final Ficou Chororó e o Ramon Nolito, o Ramon Nolito, o Ramon Nolito, o Ramon Nolito, o Ramon Nolito O Ramon Nolito, o Ramon Nolito, o Ramon Nolito Beleza galera, vamos baixar a porta, os salões vai ficar gente aqui agora, valeu? Valeu vamos baixar a porta, os salões vão ficar gente aqui agora, valeu? Boa noite. 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 Boa noite.